A TV Sinuscom conversa com Walter Kover, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, Abramati. Walter, hoje, Abramati participa conosco aqui do ConstruBR, falando de construção industrializada. Qual a real situação, qual o panorama hoje do Brasil no que se refere à construção industrializada? A construção industrializada é um componente importante para melhorar a produtividade da construção no Brasil, que é muito baixa, quando comparada com a própria indústria, o setor nacional, como comparado com setores de outros países. Ela resolve alguns problemas, por exemplo, ela confere grande velocidade para as obras, redução de gastos de mão de obra. Você faz isso em um ambiente mais controlado, você produz o material em um ambiente mais controlado, que é a indústria, e você tem ganhos não só de redução de custo, como redução de mão de obra. No Brasil, a utilização dessa construção industrializada ainda é muito baixa. Nós estamos aí, as que estão mais avançadas estão ao redor de 10% do total das construções, porque nós ainda temos algumas barreiras. Uma delas é a barreira tributária, ou seja, nós temos maiores impostos naquilo que é feito no ambiente das indústrias e depois vai para o canteiro de obra, do que quando comparado, por exemplo, com aquilo que é feito convencionalmente no canteiro de obra, principalmente o ICMS. Nós também temos algumas barreiras de caráter de contratação. A contratação de obras no Brasil, principalmente de obras de interesse social, residenciais, ainda são muito baseadas na construção convencional. Existe sempre uma necessidade de se pedir experiência numa coisa que não tem muita experiência no Brasil, tem uma experiência fora do Brasil. Em outros países, como na boa parte da Europa, você tem uma situação tarifária, por exemplo, ao contrário, ela favorece a construção industrializada, em detrimento, não em detrimento, mas em comparação com a construção tradicional. Por quê? Porque ali tem um problema de mão de obra, de falta de mão de obra, tem uma necessidade maior de velocidade das obras e por isso ela é mais difundida. Mas nós achamos que esses desafios são naturais, é cultural, isso vai acabar com o tempo. E como eu disse, a construção industrializada, ela resolve em boa parte o problema da produtividade que no Brasil ainda é muito baixa. No curto, no médio prazo, o que a indústria da construção pode fazer para levar a construção a se industrializar e qual é o percentual de impacto que tem o governo fazer ou não algumas ações que poderiam melhorar para o nosso setor? O governo tem que mudar as normas de contratação de obras, isso é um papel do governo, mas nós da indústria, nós das construtoras, temos que levar ideias para o governo, para a Caixa Econômica, para poder alterar esse quadro. Nós achamos que o maior, vamos dizer, essa é uma área que a gente não depende muito de governo, a gente depende das próprias forças, ou seja, a gente conseguir mostrar as vantagens da construção industrializada, mostrar para os agentes econômicos, principalmente, convencer as construtoras que essa interação indústria-construtoras é extremamente benéfica. O papel do governo, isso vale não só para a construção industrializada, mas como um todo, é, por exemplo, melhorar a logística de distribuição. No Brasil, a gente ainda tem uma eficiência logística muito baixa e como a construção industrializada requer uma rede mais complexa de interação construtoras, indústria, especificadores e uma série de outros agentes, isso, a logística é muito mais complexa e, portanto, a gente tem que trabalhar junto ao governo para melhorar a logística, mas isso é uma questão muito geral de toda a economia. A TV Sinuscom conversou com Walter Cover, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção.